E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos de volta aqui com The Last of Us, parte 2. Então, deixa eu dar uma passeada por aqui, enquanto a gente raciocina melhor o que devemos fazer neste momento. Queria agradecer aos que vêm acompanhando a série no canal. Valeu pela força. A gente achou o banco. Melhor explorar um pouco? Sei que sabe. Isso é surpreendente, porque eu achei que o banco estaria para o outro lado. Mas, enfim, eu queria agradecer aos que vêm acompanhando a série aqui no canal. Agradeço também a equipe de PlayStation Brasil que me forneceu o game gratuitamente em antecipado. E gostaria de lembrá-los que este aqui é um game recomendado para maiores de 18 anos. Vamos entrar aqui no banco, então, que, nossa, está em estado perfeito. Como você está bem conservado, hein? Bom, vamos lá. Bota o fé de que vai dar ruim aqui. Mas bota o fé. Vamos concordar. Vamos concordar. Nada de mais por ali. Será que tem, tipo, algo escondidinho aqui? Não. Não. Claramente não. Óbvio, né? Calma, eles estão com proteção corporal. Porque eram seguranças, provavelmente. Atenção! Filha da mãe. Vai dar muito ruim aqui. Filha da mãe, eu vou ter que ser muito mais inteligente nessa abordagem, meu caramba. Caraca. Eta pirombas. Vamos raciocinar, meu. Talvez seja a hora da gente estrear essa coisa. Tem molotov. Tem bomba de atordoamento. O molotovinho é interessantinho. A gente precisa cuidar, hein? Primeiro, daquele indivíduo ali, ó. Meu Deus! Quis que vem, hein? Esqui, vem. Ai, meu Deus. Me taquei fogo. Não. Não. Deu ruim. Eu acho. Deu muito bom. Pronto. Acho que acabou. Meu Deus. Bom, achamos o banco. Qual é a da proteção corporal? Eles não parecem ser soldados. É. Não sei. Ai, caramba. Peraí. Coceirinho aqui, ó. Aí. Tem que deixar bem claro que eu tava coçando o nariz e eu não tava cutucando o nariz disfarçadamente pra depois comer a meleca. Tá bom? Xig-zogueira é uma bomba. Na verdade, é tipo lápis. Bom, vamos lá. O senhor não deixou recursos. Você deixou. Será que a gente tem que seguir por aqui? Claramente não. Bom, é bom que tenha bom recurso aqui, hein? Porque... Foi aflitivo. Tem recurso? Sim, senhor. Foi bem perigoso aqui. Ah, um apontador. Vai ter uma importância imensa o apontador, né? Cadê os recursos que eu gostaria de encontrar? Dá pra gente montar alguma coisa aqui, hein? Eu vou montar mais um molotov. Considero importante. Ó, por aqui eu acho que era isso, né? Não me parece ter mais nada pra cá, não. E aí a gente entra aqui. O que que tem nessa pochete? Eu vejo essas pochetes e eu lembro de Resident Evil 2 Remake. Hum... Cofre. Surfista roubando banco? Ok. 60-23-06. Troca de turnos dos guardas X a cada duas horas de dia, a cada quatro horas da noite. Ok. Peraí, vamos virar. L deixa NKB na porta da frente a uma. L dirige para os fundos. NKB cuidam da segurança. N porta da frente. K porta dos fundos. B cofre. NK cuidam da segurança. B cuida do cofre. NKB encontra um L nos fundos. E aqui na frente a gente vê... Hum... Moody o guarda a cada duas horas de dia, quatro horas da noite. Isso aí é um puzzle para a gente abrir o cofre, né? Tem que ser e tem que ter coisa boa por aqui. E eu juro que eu vi algo brilhando por aqui. Mas eu não sei o que foi. Então... Só para ter certeza... Hum... Planos de assalto ao banco... 60, 23, 06. Vamos lá. Vamos ver. 60, 20, filha da caramba, 23, 0, vai mano, 6. Pronto. Era só isso mesmo? Eu diria que ia ser um puzzle que a gente ia ter que descobrir. A senha. Enfim. Armamento novo. Muito obrigado, meu senhor. Valeu, cara. Escopeta de repetição. É. Gosto de você. Espero que você goste de mim. Hum... Um bilhete aqui. Olha só essa grana. A mala está cheia. Cara... Se fosse o mundo de antes... A gente estava rica. Tem que ser meio azarado para você estar fazendo um roubo a banco e rolar... O apocalipse. Foda-se essa porra. Não era nem para eu estar aqui. Culpa do bosta do Neil... Que me meteu nessa com o papinho de que a polícia estaria ocupada demais com toda aquela gente doente... Correndo para lá e para cá. Ah, eles planejaram roubar o banco durante... Ok, burro para caramba. Vamos continuar a ler. Ele falou que ia ser moleza roubar esse lugar. Mas aí é claro que aqueles doentes de merda apareceram e tudo foi para o caralho. Consegui tirar um de cima do Kyle e quase perdi o braço. Está todo bichado de mordida agora. E aí meus próprios parceiros me trancaram aqui. A polícia vai chegar a qualquer momento. Se eu for para me fuder... Se for para eu me fuder... Eles vão junto. Vou gritar para os jornais. Para a TV. Para todo mundo que quiser ouvir que Kyle Peters, Leon Travis e Neil Grant são uns covardes de merda. Deu super certo o seu plano, cara. Estou me sentindo esquisito para caralho agora. Estou lendo tudo errado, perdão. Soando feito um porco. Meu braço está todo vermelho e preto na região da mordida. Não dá nem para pensar direito. Que merda, vai ser esse o meu fim? Virar um deles? Que se foda-se é para eu morrer. Que seja como um homem, porra. Eles tentaram roubar o banco no dia do surto. Na hora devia aparecer uma boa ideia. Deve ter sido uma ótima ideia na hora mesmo. O que temos aqui? Nada. Uma porção de nada. Ah não, tem algo. É... Boa. Sikipar Vismagna. Referências, Naughty Dog. A outros jogos de vocês? Interestim. Very, very interesting. Gostei bastante. Que da hora. Que da hora. Meu Deus. Muito bom. Vocês já acompanharam as séries de Tomb Raider aqui no canal? É bem legal. Tem um tal de Uncharted também que é muito bom. Nada ali? Não. Não. Eu adoraria encontrar mais recursos por aqui. Mas acho que isso está o suficiente, né? Armamento novo? Muito bom, galera. Muito bom. Ok, isso é problemático. Ixi. Aí. Aí, eu te mato. Ah, meu querido. Tá. Sem fazer barulho. Cuidado e tranquilidade. Emoção e satisfação. Na... Esfaqueação? Nossa. Meu novo lema. Meu novo lema. Show de bola. Achei que esse lugar já deu. Concordo. A gente sai por aqui mesmo? Deve ser, né? Caramba, galera. Ó, valeu a pena. Se eu morasse no mundo de antes, o que ia comprar com todo esse dinheiro? Sei lá. Uma fazendona? Mas agora é mole arrumar uma fazenda. Tá. E você ia comprar o quê? Um ônibus espacial. É. Você tem essa coisa com astronauta? Ah, para. É bem mais legal que fazenda. Fazenda é mais prático. Urg... Tá, por aqui. Isso foi louco. Bom, nessa a gente arrumou uma escopeta, então, sem reclamação. Eu ia comentar no início... Vamos voltar para o portão do Fedra Fed. No início do vídeo, eu não sabia se a gente devia partir para a exploração ou missão. E ficou bem claro que a gente tinha que... É... Tinha não, mas que a gente fez bem de dar uma explorada. Tem uma interrogação ainda no mapa. Eu vou tentar chegar lá. Apesar do aspecto apocalíptico aqui... O jogo é bem bonito, né? Com o seu estilo próprio de arte. Aqui vai ter coisa, hein? Aqui vai ter coisa. Os militares tomaram um cacete aqui. WLF. Esse povo não brinca em serviço. Ah! Eu apertei o L1 para a gente agachar e... Se movimentar mais rápido, eu estou agachado, mas... Claramente, eu fiz cagada. E aprendi algo sobre movimentação no game, né? Algo por aqui, será? Acho que não, hein? Era só aquilo mesmo. A gente volta. Bacana essa parte de exploração, que é algo... Nossa, deixa eu me ajeitar na cadeira. Que é algo que não era tão presente assim no... Primeiro The Last of Us, né? Por que o The Last of Us? É só um pulinho, não esquenta. É que meu sangue é quente. A sua voz original era... Limitado pelo Playstation 3, né? Aqui a limitação é o Playstation 4, no caso. Nada ali? Cara, se liga nisso. Esse troço é uma relíquia. Agora sim. Aí sim! Machadinho Delícia. Ai, vai ter a corda ali para a gente utilizar. Só que antes, deixa eu vir para esse lado aqui. Hotel Serevena. Tá vendo outra entrada? Não. A gente precisa ir para o Hotel Serevena. Mas, eu vim aqui para explorar, na verdade. Eu vou fazer isso. Caia de uma beirada enquanto segura uma corda. Ah, eu queria ali embaixo mesmo. Dá para arremessar a corda? A gente não precisa atravessar ainda. Eu queria ver o que tem ali. Mas, tipo, não vai rolar. O que eu tenho que fazer, provavelmente... Pra chegar onde eu queria. Podemos abaixar. Aí. Que lembram que ali, logo que a gente chegou nessa região, eu queria chegar lá e não dava, né? Pois bem. Problema... Problema... Resolvido. Excelente. Talvez dê para a gente melhorar a nossa saúde agora, hein? Não. Por pouquinho. Por pouquinho. Por pouquinho não dá ainda. Será que não vai ter nada demais aqui, além daquilo que já era boa coisa? E eu estou reclamando à toa. Ok. Valeu a... Exploração. Por aqui a gente desce. E ali à frente tem o caminhão baleado, né? É. Vamos ver. Vamos seguir. E galera, valeu os que vem acompanhando a série. Quem não for inscrito, não se esqueça de se inscrever. Seja super bem-vindo. E ativem notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho. Deixando o sininho barulhento, assim vocês não perdem nenhum vídeo. É para vir... Não. Por ali não rola. Como é que a gente faz aqui? Porque a Ellie no primeiro jogo não nadava. Tem como... Ah! Era só ter vindo aqui antes a pé assim? Nossa! Esse cara era policial. E estava num caminhão de ração. Para se esconder, talvez. Ih, não deu certo. É. Parece que não. Por isso os tiros, né? Por fora. Tudo no lugar a gente vai ficar esperando. Assim que interceptarmos o comboio e capturarmos os oficiais da Fedra, você vai poder desertar e se juntar a nós. Eu sei que você arriscou bastante, sempre com medo de te descobrirem. Assim, apreciemos a lealdade à nossa causa. Ok, era isso. Dá para subir ali, será? Talvez dê para fazer o salto, né? Vamos ver. Eu não tenho certeza se a gente chega ali. Claramente não. Ela até pulou torto. E pelo outro lado lá, dá para seguir? Eu não sei nem se é para a gente ter como chegar lá, né? Não acho que ela vai passar por aqui. Não. É, eu acho que não dá para ir para lá, não. O cavalo andando ali no meio, meu. Será que exploramos direito a região? Eu acho que a gente deveria dar só mais uma passeada. Virar direita e seguir até o fim. Na rua ali. Cavalinho. Vem cá. Vamos lá. Para garantir. 20 minutos de vídeo. Eu prefiro... Gastar alguns minutos no vídeo e me sentir satisfeito com a exploração. Do que fazer as coisas correndo de qualquer jeito. Só para ser o mais rápido a zerar o game. Essas paradas, sabe? Eu sou muito mais apreciar a minha experiência com o jogo do que ser o primeiro. Então, a gente quer seguir por aqui. É. Eu vou virar direita e virar esquerda. Seguir. Virar direita. A gente passou por aqui já. Ah, ele não... Ok. O cavalinho deu aquela... Amedrontada da região. Beleza. Ali a gente passou pelo café. Aqui não dá para acessar. A gente pode seguir em frente aqui. Tudo que vai estar à direita a gente chegou a explorar. A gente passou por aqui, sim. Para lá não dá para seguir. E aí por aqui a gente chegou a explorar também. Então eu acho que a região está concluída, né? A impressão que eu tenho é que a gente olhou direitinho tudo. Rolou um comentário aqui sobre o tanque de guerra. É, galera. Eu acho que a gente cumpriu o nosso papel por aqui. A menos que tenha alguma coisa por aqui, assim. Ah, talvez tenha, hein? Aqui a gente não chegou a olhar direito. Espera aí. Quebramos. Que bom que isso aqui não gastou durabilidade. Espera aí que talvez eu tenha deixado algo para trás ali. Ah, não. Tinha um acesso normal aqui. Beleza. Vamos lá. Aqui está quebrado já. É, deve ter alguma coisa aqui, hein? E assim, a gente não pegou qualquer coisa, não. A gente pegou coisa boa. Dá para descer aqui sem machucar o joelhinho? Dá. Pegamos uma carta colecionável do Dr. Uckman. Sr. Neil Druckmann, você se inseriu no game assim? Me parece que sim. Me parece que sim. Dr. Uckman. Dr. Uckman. Druckmann. É. E é um vilão ainda. Ok. Que da hora. Muito bom. Muito bom, meu senhor. E pelo que notei, a gente consegue aumentar a nossa saúde agora, hein? Vamos lá. Aumento de saúde. O próximo passo é velocidade de movimento no modo de escuta. E por fim, um persistir dano que seria letal Só deixa você com pouca saúde Bacana Bacana Beleza Beleza Então as explorações Foram um tanto quanto válidas Descer um pouquinho aqui A gente foi ali no caminhão de bombeiro E agora A gente tem que descer né Essa parte baixa Que a gente chegou a explorar Lá do outro lado Tava o banco né Só não sei se o riacho Aqui a gente olhou direito Eu creio que sim Realmente creio que sim Beleza A gente tem que retornar por aqui né É Foi uma aventura Ainda não achamos nada Ei É a cidade grande A gente mal começou a procurar Ah Tô sabendo Achei que a gente já ia ter topado com um deles Beleza Será que pra trás ficou algo? Aqui a gente em teoria nem teria um mapa daqui né A gente não olhou com tanta calma pra lá Mas tá de boa Vamos aí Inserir combustível Prontinho Ah beleza Foi Põe a combinação Ai eu preciso ver qual que é Escuta Esses geradores velhos são meio temperamentais Daí pode ser que demore Ah O que você tava dizendo? Nada não Vixe Leste 2 A gente precisa achar aqui Cadê? Leste 2 5 3 4 5 Você tá aqui já? Me distraí 5 3 4 5 Aê Deu certo É Nenhum comitê de boas-vindas Ou então tô esperando a gente Ok Fica de olho naquelas janelas Por onde seguimos hein Por aqui Tranquilinho Por lá Deixa eu ver se tem algo por aqui Tem uma guarita ali né Na É Vamos ver Vai Ah não dá pra entrar? Ok Vamos dar uma explorada a pé aqui então Temos alguns portões Mas tá tudo bem lacrado Hotel Serevena Dá pra entrar aqui? Será? Dá nada Não dá nem pra subir aqui Tinha pensado em talvez subir Ver se tinha alguma coisa em cima do trailer Mas Não me parece ser uma possibilidade Vamos seguir por aqui Tá vendo? Um infectado pulou aquela cerca Ah Então dá pra gente entrar por ali Não era pra gente ouvir tiros ou algo assim? É Eu não sei o que tá rolando É Tá bem estranha a situação Tem mais um portão aqui Não dá pra entrar na guarita Pelo visto Deve dar pra ativar aquele gerador Ah Eu não sei o que fazer Deve dar pra gente subir ali É Mas jogo antes Eu tava explorando aqui Meu Enfim Vamos seguir por aqui É Aqui perto não tem nada de mais Algum recurso aqui pra baixo Pelo visto não Não dá pra subir no ônibus Eu tentei Alguma coisa aqui dentro Não Então é bom a gente se agachar Seguir com calma Tem bastante coisa rolando aqui Tá Esse é a esquerda aqui Acho que é o primeiro que a gente deveria eliminar Caralho Cuidado Pula Aê Atrás Aê Vacilei demais de novo Pronto Agora foi Fazer o molotov Ver se a gente consegue pegar O pano aqui Vou ver se temos recursos por aqui Opa Peça pra arma Excelente Importantíssimo Sério Que tá cheio Ainda Mas não vai dar pra fazer mais um aqui Não Mó da hora Região aqui Peraí que agora dá pra fazer mais um molotov E nisso a gente consegue Otimizar Os itens que a gente tá carregando Parece que dá pra seguir por ali Pegar Está fresco E tem uma daquelas insígnias de lobo Parece que eles não conseguiram fugir com a gasolina Que bom, né? Se esses cuzões que mataram o Joe tivessem sido mortos por um infectado Iam estar mortos igualzinho, Ellie Isso não tem cara de justiça Já que tamo aqui Melhor catar tudo que der Pois é Vamos ver tudo direitinho Tem uns recursos que a gente encontra bem menos, né? Munição aqui? Não Explosivo Nossa, isso aqui é bem Uncharted Bom, pelo visto podemos seguir Tá da hora esse episódio aqui O game tá alternando bem momentos de ação e de tranquilidade, né? Vamos trocar Parece que foi tiro Reconhece esses caras? Não De repente outra pessoa matou esses caras Os infectados acabaram de entrar Tá, vamos ver o que a gente tem aqui Achei a gasolina deles Bom Se a gente precisar de mais Agora já sabemos onde tem Ou se a gente quiser tacar fogo em tudo também, né? Tem mais coisa pra cá? Eu gostaria que sim Beleza Por aqui tá cheio É o que? Explosivo? Aquilo? Vamos fazer bomba de atordoamento? Assim a gente consegue levar Mais explosivo Beleza E creio que o jeito agora é subir, né? Eu senti que esse trecho que a gente fez De exploração Tá bem na linha do Uncharted The Lost Legacy Bem bacana Vou ver isso aqui É, não parece ter nada demais por aqui Tá tipo tudo muito silencioso Muito tranquilo Paninho tá cheio Nossa, mas a gente tá lotado de tudo, né? A vida tá quase cheia Vamos seguir Aliás, quantas pílulas a gente tem? Trinta e três Vamos ver aqui Vinte e nove de março Tudo certo no ataque ao posto de controle da Fedra Apagamos pelo menos três daqueles escrotos E só tivemos alguns feridos Depois de tantas perdas Revidar foi bom demais Naquela noite a gente votou E Isaac foi eleito o novo comandante Foi uma reunião controversa Ainda tem gente desconfortável Porque ele mandou executar sumariamente uns prisioneiros Mas eu gosto do cara Ele não tem medo de decisões difíceis Tô que não me aguento de cansaço Mas é por um bom motivo Estamos com oito recrutas novos E seis são desertores da Fedra As diretrizes do Isaac estão funcionando, porra Isso ou os panfletos todos As pessoas estão levando a gente a sério Finalmente vendo a WLF Como uma alternativa de verdade A gente vai acabar com aqueles fascistas E reconstruir tudo com base nos ideais de Emma e Jason Ok Gaveta A gente tinha olhado essa aqui já? Não Colecionável Know it all Beleza Pra quem quiser ler Tá aqui Show de bola Algo no banheiro Podia ter aquelas Pílulas, né? Mas não tem Nada ali também Corredor trava ali A gente entrou por aqui Não sei se dá pra subir mais Não sei se dá pra estourar esse vidro pra ir lá pra fora Não É, não custava tentar, né? Então o caminho deve ser por aqui Merda Que porra aconteceu aqui? Foi o Tommy Isso aí? Sem chance Certeza que foi ele É um dos caras que mataram o Jouro Porra Tem outro aqui Tem uma senha ali Do portão, hein Ele usou um contra o outro Como? O Jouro me explicou Você faz uma pergunta pra um cara Mas ele não pode falar Ele tem que escrever Depois pergunta pro outro E se as respostas baterem É que falaram a verdade Se não Você quebra eles É Leste Outra senha? É o que parece Caramba É, o Tommy tá conseguindo Um pouco da vingança que Tanto querem Parece que tem um documento aqui Não é na lada, não? Dá pra sair por aqui Talvez eu alcançar o Tommy É Caramba Não, não vale a pena trocar não Meu, tá Muito louco Isso aqui, galera Parece que tá começando a chover Bom Eu acho que aqui é um bom momento Pra gente interromper o vídeo E Daqui a gente segue No próximo episódio Deixa eu dar um Zoom na L Mexer no campo de visão É, daqui seguimos No próximo vídeo Muito obrigado Pela atenção de todos Se puderem deixar um gostei E compartilhar o vídeo Eu agradeço Que ajuda bastante o canal Agradeço a Sony Playstation Brasil Que me forneceu o game Em antecipado Gratuitamente Se vocês quiserem Apoiar ainda mais o canal Vocês podem baixar Gratuitamente o Bilômetro Que é o meu comparador De preços Ele também aplica Cupons de desconto Ajuda vocês a economizar Dinheiro nas compras online Vocês podem conferir O meu curso Pra quem quer virar Youtuber O manual do criador De conteúdo Link pra adquirir Na descrição Na descrição também Link pra minha loja Onde vendo Camisetas Galera Tamo junto Quem tá inscrito no canal Não se esqueça De ativar notificações De vídeos novos Do canal Clicando no sininho Deixando o sininho barulhento Pra não perder Nenhum vídeo E eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu Falou Deixando o sininho barulhento